Música Maluco, pei minha conta dormindo Salve, salve galera do canal Tamo juntos mais uma vez aqui de volta no canal Sejam todos muito bem vindos Então, uma lista de captura moda aqui, captura AFK Deixei muito minha conta nessa captura E na outra captura de 9.999.000 rodadas É 9 que não acaba mais Eu vou deixar aí pra vocês, na descrição deste vídeo O link aí pra vocês adicionarem Está adicionando aí no Social Club Da lista de capturas E dessa captura também infinita É praticamente infinita Você fica um mês jogando aí e a captura não termina Eu deixei essa conta aqui, ó Ela está agora no level 139, né? Eu deixei ela no level 136 Com 7 dias Tá? Fazendo essas capturas moda Fazendo essas capturas moda É isso aí Aproveitem Ó Option GTA Online Lista de jogos Minhas listas de jogos favoritos AFK Beleza? Chama um amigo Põe uma liguinha no controle E vai dar um passeio no shopping Vai dar um rolê com a sua namorada Com a sua esposa Com a família Vai almoçar com a família Quando você voltar Sua conta vai estar no level alto Já vai ter subido uns 10, 15 level Coisa maravilhosa Chama um amigo aqui pra gente fazer um pouquinho Meu inestimável amigo Adamo Halley Que está sempre pronto aí Para dar uma força para nós Os caras mandando um whatsapp agora Meu filho Pelo amor de Deus Toda hora não Tem que deixar no silencioso Pra você não perturbar eu Por favor Não faça isso Nem sabe o que a gente está fazendo Toda hora manda mensagem Em pleno domingão A molecada é fogo Mas é esse mesmo Sinal que a gente tem bastante amigos Legal, bacana Aí galera Bora lá Iniciar o serviço Fácil, 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 funcionando Como diz o amigo Hunter E está ali ó E-M Glitz Eu não sei se é dele Criação dele Mas está ali Monenoc Belezinha galera Vou deixar o link Para vocês adicionarem Tanto essa Tanto essa como a outra lá De nove milhões de rodada Aí ó Com o analógico Esquerdo Para cima Tá Para fazer seu personagem andar Para não ser expulso Por inatividade E vai dar um rolê Para onde você quiser Pega a vassoura E se joga É isso aí galera Tamo junto Vamos brincar Vamos se divertir Vamos dar risada Porque o GTA Foi feito para isso aí Não para ficar entrando em briga Discussões Igual vejo acontecendo muito aí O jogo foi criado Para nos divertir Não para arrumar inimizade Beleza galerinha Então é isso aí É só vocês deixarem aqui ó A outra Vou estar deixando na descrição Para vocês adicionarem também O Social Club E aí vocês escolhem A outra Dá para vocês deixarem a noite toda Tá Deixei várias vezes De dez da noite A dez da manhã Aí quando você acorda Vai lá Tire Solta as liguinhas Vê lá Que leve O seu personagem Vai estar Com certeza Já vai estar Bem mais alto Muito legal Muito top Show de bola É isso aí Espero que vocês gostem Do vídeo Um abraço a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Colveiro Games BR Com vocês Eu fui Uma ótima semana Para todos Eu fico